Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para papai do céu, tudo bem lindo com vocês? Espero que sim, olá, agora são 11h49 da manhã, 11h50 e a nossa amiga OiBR3 acaba a entrar em circuit break, em circuit break, por quê? Porque caiu mais de 10%, ela está caindo agora, 11,54%, ela foi bloqueada, ela não pode ser operada por enquanto, temporariamente, porque existe uma regra de proteção que faz com que o papel fique bloqueado assim que ele passe 10% de variação no dia, então está bloqueada. Bom, o que está acontecendo? Nada mais do que a gente vem falando nos vídeos, né, que a subida dele foi um motivo de especulação, bateu numa resistência com LTB, só lembrando, eu fiz parcial aqui com 41%, né, entre 0,85, fui até 1,20, 41% de ganho e fiquei com um caldinho aí esperando aí para ver o que vai dar. Mas, na verdade, como eu havia comentado, essa região é uma região que precisa entrar, precisaria entrar informação importante e concreta, né, não ficar no mimimi aí, né, ah, não sei quem quer comprar, quer comprar parte da parte da operação de celulares, quer comprar o aluguel de antenas, quer... Gente, enquanto eu não tiver informação importante realmente, inclusive que seja concreta, esse papel não vai andar bonito, é um papel que está muito feio há muito tempo, ele está em recuperação judicial e precisa sair notícia concreta, alguém precisa fechar um acordo, assinar o acordo e mostrar que isso é favorável para a empresa, para que ela possa voltar a subir. Então, é um papel de pura especulação, como a gente já vem falando, com análise técnica, foi possível a gente enxergar aqui pontos de entrada, pontos de saída total ou parcial e agora não tem mais o que fazer, agora tem que esperar. Já já ela deve abrir, né, não tem horário para abrir esse leilão de novo e ela vai ficar aí, provavelmente, se não sair nada, ela volta tudo aqui para baixo, tá bom? Então, voltando, só lembrar que esse papel é um papel puramente especulativo, não tem nada que faça com que ela volte a subir com força por enquanto, então continue aí na sua descida, ok? Aliás, teve um rapaz que queria comprar aqui com pedido na pedra em um real, né, mas é o que eu falei, né, a gente nunca sabe onde ela vai parar, tem que esperar ela parar de cair para voltar a subir para justificar uma compra, nunca comprar um papel em simples queda, né, enquanto estiver caindo não se compra, compra quando começa a subir. Pelo menos funciona assim o mercado de ações. Gente, espero que vocês fiquem bem, entendo que esse papel não tem fundamentos para subir enquanto não houver aí uma operação de compra efetiva nesse papel. Então, fiquem bem, um grande abraço, fiquem de olho nessa bolsa porque ela é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para papai do céu. Um grande abraço para vocês, tchau, até mais, até a tarde no vídeo de fechamento, tchau.